Quem é favela levanta a mão É de si! É de si! Quem é favela levanta a mão Eu sou da favela, eu sou do porvão Eu sou favela, eu sou favela Quem é favela levanta a mão É de si! É de si! Quem é favela levanta a mão Favela, favela Quem é favela levanta a mão Quem é favela levanta a mão Favela, favela Eu sou favela, favela É de si! É de si!